Aí ó, mais um acidente na rodovia dos imigrantes, ó. Até quando vai chegar, né? Não tem uns três dias que morreu a mulher lá. Falta de prudência, ó. Mais um aqui, na rodovia dos imigrantes. Mais um acidente na rodovia dos imigrantes, ó. Tem três dias que morreu a mulher, ó. Bem tá feio aqui, essa rota da peste aqui não serve pra nada. Pra nada mesmo essa rota da peste. Olha lá, ó. A rota da peste não serve pra nada aqui na região de Cuiabá. Pra nada, nada. Esse aí é um desmundo que vai acontecer ainda aqui, ó. Aí ó, mais um acidente na rodovia dos imigrantes, ó. Até quando vai chegar, né? Não tem uns três dias que morreu a mulher lá. Falta de prudência, ó. Mais um aqui, na rodovia dos imigrantes. Mais um acidente na rodovia dos imigrantes, ó. Tem três dias que morreu a mulher, ó. Bem tá feio aqui. Essa rota da peste aqui não serve pra nada. Pra nada mesmo essa rota da peste. Olha lá, ó. A rota da peste não serve pra nada aqui na região de Cuiabá. Pra nada, nada. Esse aí é um desmundo que vai acontecer ainda aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó.